Fala investidores, beleza? Vídeo de hoje aqui, eu vou mostrar qual fundo imobiliário na minha carteira que mais me pagou dividendo no ano de 2023, qual foi a proporção, o quanto eu tinha investido e também umas movimentações que eu vou fazer nesse mês aqui de janeiro. Let's go! Se você já é sócio aí comigo do Diversos Ativos, já deixa seu like, se você não investe ainda, se inscreva aí no canal e vamos junto nessa. Então, como vocês sabem, no ano de 2023 eu vim investindo em fundos imobiliários todos os meses, eu acho isso importantíssimo. A gente que quer viver de renda, criar um patrimônio legal lá na frente, é importantíssimo investir todos os meses. Mesmo que seja pouco, invista todos os meses. Pegue aquele dividendo que você recebeu e vai reinvestindo no fundo imobiliário. Esse mês aqui de janeiro eu ainda não investi, não fiz nenhum aporte diretamente nos fundos, eu participei aqui apenas de subscrições. Já vou mostrar aqui pra vocês o porquê. No mês passado também, de dezembro, foi mais ou menos assim, eu investi bastante em subscrições. A última subscrição que eu tinha investido foi do MXRF11, ficou na casa de R$10,20 e alguma coisa, não lembro de cabeça. Na época eu nem tava com tanto dinheiro pra fazer o aporte e aconteceu uma coisa bem interessante, vou comentar aqui com vocês. Como vocês sabem, eu também invisto numa renda fixa lá na plataforma da Inco. E aí eu consigo uma rentabilidade bem interessante acima do CDI e lá invisto também todos os meses e recebo rendimentos todos os meses. O que aconteceu? Um dos investimentos que eu tinha lá, como vocês sabem, eu invisto em captações lá, onde elas vão me pagando todos os meses, um pouquinho, a cada mês, até finalizar a captação. Exemplo aqui, uma que tem 18 meses, então durante os 18 meses eu vou recebendo rendimentos lá. É como se fosse os dividendos. E aí uma dessas empresas das capitalizações que eu fiz me pagou de uma vez só, foi na casa de R$900 e pouco. Vou mostrar aqui pra vocês o print. Olha só aqui, tô na página inicial, vou clicar em conta corrente. Vocês conseguem ver que hoje, em data de hoje aqui, 22 de janeiro, eu recebi R$60,25. Como vocês podem ver aqui, parcela 3D18, ou seja, eu vou receber durante 18 meses mais ou menos esse valor aqui, vai pingando na minha conta todo mês. Mas rolando aqui pra baixo, a gente consegue observar um, olha só. Tive um pagamento recebido aqui de R$917, eles me pagaram de uma vez só. Ao invés de eles me pagarem todos os meses o que era normal, eles anteciparam, pagaram de uma vez só. E aí eu recebi esse valor. Na época tava rolando a subscrição do MXRF11. Eu não iria comprar tantas cotas quanto eu gostaria, justamente porque eu não tinha dinheiro disponível. E aí recebendo esse valor aqui, eu peguei esse rendimento, juntei com outros que eu já tinha recebido nos meses anteriores. E eu saquei aqui, ó, R$1.474. Esse valor eu peguei e utilizei pra participar da subscrição do MXRF11. Então vocês conseguem ver a jogada que eu fiz aqui. Eu tirei um dinheiro da renda fixa, joguei pra renda variável pra conseguir comprar mais cotas do MXRF11. E está até aqui na Nubank, olha só. Se eu descer aqui embaixo, a gente consegue observar o MXRF11. Eu tinha comprado aqui, ó, R$388 unidades. E aí eu participei das sobras das subscrições e consegui comprar mais R$168. Então eu fiz um movimento aqui da minha carteira de pegar esse rendimento da Inco e jogar aqui para os fundos imobiliários. Voltando aqui no início da Inco, eu estou com R$629. Com esse valor aqui, eu já consigo participar de uma nova capitalização na Inco. Se eu clicar aqui, ó, acessar todos os que tem aqui no momento. Na data de hoje, tem essa daqui disponível pra mim. Porém, eu não investi porque, olha só, é empresa com alta concentração na sua carteira. Ou seja, eu já investi bastante nessa daqui. Como vocês sabem, é importantíssimo diversificar. Eu já recebi um e-mail aqui que vai ter mais uma captação hoje de classe de risco B. Ou seja, as que eu sempre invisto aqui. E essa daqui, olha só a rentabilidade. É 167% do CDI. E ela vai pagar aqui parcelas amortizadas de 36 vezes. Ou seja, 36 meses a gente vai recebendo aquele valorzinho que eu vou mostrando aqui pra vocês sempre. Então, se você quiser investir na Inco e receber 1% de cashback no final do seu primeiro investimento, através desse meu link aqui na descrição, ou inserindo o meu código Thiago, vocês também conseguem receber esse 1% de cashback, beleza? Então, fica o convite aí, se você quiser investir. É sempre bom a gente ter dividendos ou valores pingando na nossa conta de diversos lugares. Como vocês sabem, eu diversifico a minha carteira pra justamente ter fonte de rendas vindo de vários lugares. A Inco é uma delas. Então, graças a essa jogada, eu consegui comprar mais cotas da subscrição do MXRF11. Tá rolando agora do XPML. Eu já participei. E é justamente por isso que eu não fiz aporte esse mês aqui. Porque eu participei da subscrição, que foi, de fato, um valor bem alto. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Clicando aqui em investir, no investe. Se a gente vier aqui, ó. Renda variável, subscrições. A gente consegue acessar todas que estão rolando atualmente. E aí, dá pra observar aqui, ó. XPML12. A data de débito da minha conta vai ser hoje, ó. Dia 22 do 1. E o valor reservado, olha isso aqui, foi R$4.292. Clicando nele aqui, a gente consegue ver o preço unitário, que foi R$112 cada cota. Na data de hoje, o preço do ativo R$115, ou seja, eu estou pagando mais barato do que o mercado. E aí, eu consegui comprar aqui, ó, 38 direitos de cota. Mas bora lá pra mostrar qual foi o fundo que mais me pagou em 2023. Clicando aqui em proventos, indo em fundos imobiliários. Vocês podem ver que no mês de janeiro eu não recebi de todos os fundos aqui. Porém, eu já imagino que vai ser maior do que o último mês de dezembro. Mas vamos clicar aqui em último ano. Dá pra observar, ó, que em 2024 eu recebi R$491 até então. Já tá bem próximo do ano inteiro de 2022. Vocês podem ver que vai fazendo uma escadinha bem interessante. Mas clicando em 2023, o total que eu recebi dos fundos imobiliários foi R$4.486. Descendo aqui, a gente consegue ver qual foi o fundo que eu mais recebi. Logo de cara aqui, vocês conseguem ver XPML11. Eu recebi R$975,36. Representou aqui do total de dividendos 22% do ano inteiro. Ou seja, o fundo imobiliário que mais me pagou o dividendo foi o XPML11, o fundo de shopping. Mas não é porque ele mais me pagou que significa que ele é o que mais teve de dividendo. Ou seja, é proporcional ao yield que ele paga. Em 2023, o fundo que eu mais tinha valor investido era o HGLG11. Mas como eu continuei aportando no XPML11, hoje ele é o fundo que eu mais tenho valor investido. E de fato, em 2023, ele foi o que mais me pagou. Mas não em proporção ao yield dele. O que mais me pagou, a gente consegue observar aqui, ó. Olha só aqui no investidor 10. O XPML11, de acordo com a cotação de hoje. Porque esse yield aqui, ó, que a gente vê de R$8,71, é sempre em relação à cotação que tá aqui, R$115. E o meu valor investido, olha só, vou clicar aqui no XPML11. O meu custo médio nele aqui é R$103, hoje tá R$115. Então, esse dividend yield aqui de R$8,71 é referente a esse valor. Porém, o meu dividend yield é maior justamente por conta aqui do meu custo médio, que é R$103. E 2023 estava até mais baixo, estava na casa de R$98. Mas vocês podem ver que o yield dele é um yield interessante para um fundo imobiliário de tijolo. Mas não é um dos maiores. Se a gente observar aqui, ó, o KNCR11, que é um fundo imobiliário de papel. Justamente por isso ele paga mais. Porém, é um fundo imobiliário de papel atrelado ao CDI. Tem diversos tipos de fundo imobiliário de papel. A galera acha que é toda a mesma coisa que é fundo de papel. Não é. Tem que ver o indexador a qual esse fundo se refere. No caso do KNCR, o indexador aqui é o CDI. E ele pagou aqui, ó, de acordo com essa cotação de R$104, 12,8% no ano aqui, nos últimos 12 meses. E já foi bem maior isso aqui, porque justamente ele estava na casa de R$99, R$98 o fundo. Então, esse yield aqui já foi muito maior. Portanto, seguindo essa premissa, o fundo imobiliário, pensando em yield, o que mais me pagou foi justamente aqui o MXRF11. Ele está aqui, ó, falando que foi 12,90%. Com essa cotação aqui de R$10,67. Porém, o meu custo médio no MXRF11 é bem menor. Olha só, vou procurar ele aqui. Hoje está R$10,24. Porém, já foi R$10,10, R$10,15. Então, em questão de yield, o que mais me pagou aqui foi o MXRF11, seguido, obviamente, aqui do KNCR. Vocês podem observar que são dois fundos imobiliários de papel que mais me pagaram, pensando no yield. Aí você pode perguntar, pô, por que você não tem tanto valor investido, então, em fundo imobiliário de papel, já que é o que mais paga? Justamente pensando na segurança da minha carteira. Eu prefiro o fundo imobiliário de tijolo. Não que ele seja melhor, mas na minha concepção ele é um pouco mais seguro que o fundo imobiliário de papel, onde a gente está investindo apenas em dívidas. Diferente do fundo imobiliário de tijolo, que há a estrutura física lá, a gente pode conferir sempre. E aí vai do seu apetite a risco. Você sabe que o fundo imobiliário de papel paga mais, tem mais risco. Sabendo disso, você pode diversificar a sua carteira e ir para onde você preferir, obviamente, sabendo dos riscos. Não há certo ou errado. Ah, só investir em fundo imobiliário de papel é errado ou só em tijolo é certo. Não tem essa. Você sabendo do risco, sabendo o risco que você está correndo, você pode direcionar a sua carteira para aquela estratégia que você quiser. Mas agora eu quero saber de você, comenta aí qual foi o fundo imobiliário que mais te pagou nesse ano aqui, que passou de 2023. Comenta aí. E agora fica a pergunta qual vai ser o fundo imobiliário que mais vai me pagar em valor bruto mesmo nesse ano de 2024. Atualmente o fundo que eu mais tenho valor investido é justamente SPML11 por conta aqui das subscrições. Vocês puderam ver que foi um valor bem alto, então ficou um valor bem alto investido nele. Provavelmente esse ano aqui eu vou acrescentar mais um fundo aqui na minha carteira, até mesmo dois. Ainda estou analisando, vou mostrar para vocês mais para frente. Mas provavelmente eu vou investir em mais fundos aqui na minha carteira, porque atualmente só tenho sete. Se vocês curtiram esse vídeo aqui, de verdade mesmo, deixe seu like, sua avaliação é muito importante. Assista esse vídeo aqui. E é isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo até nossa liberdade financeira, beleza? Tamo junto de mais!